Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. A Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira, 2 de agosto, o relatório que pedia para o plenário enterrar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente por corrupção passiva. O arquivamento do processo foi aprovado com 263 votos a favor e 227 contra. A notícia completa você confere em estadão.com. Um desembargador federal derrubou na quarta-feira, 2 de agosto, a decisão da Justiça na Paraíba que havia suspendido os efeitos do decreto presidencial que levou impostos sobre combustíveis. Dessa forma, o aumento volta a valer no Estado. Veja mais em atribuna.com. Um desconto mensal de R$ 30,00 referente ao pagamento para a Central Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil tem levantado reclamações em todo o país de aposentados e pensionistas do INSS que alegam não ter assinado nenhum tipo de contrato ou autorizado a cobrança. O desconto, que não aparece na cópia do contra-cheque, só é identificado para quem procura o extrato de pagamento no site da Previdência Social. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.